Fala aí galera, quem que eu falo é o Blox Gamer e hoje eu tô aqui fazendo um vlog mostrando aqui Maria? Maria? Para? Tô aqui fazendo um vlog aqui na minha casa pra mostrar a estrela de Belém Olha gente como é que ela é bonita Esse, essa, não, não é estrela, são dois planetas, é Júpiter e Saturno Tá gente, olha, aí Tá vendo gente? Se tiver barulho de fundo me desculpe, porque aqui tá fazendo barulho Esse fenômeno só vai se repetir daqui a 800 anos, vocês acreditam gente? Esse mais brilhante é Júpiter e o menor que vocês não estão conseguindo ver ali, olha É Saturno, eu consigo ver o menorzinho, mas vocês não vão não porque minha câmera é ruim É, se vocês gostaram do vídeo, é, deixa o like aí, se inscreva e comentam aí se vocês gostaram desse fenômeno Só vai se repetir daqui a 800 anos, meu Deus, é muito tempo, eu já vou tá morto É, então o vídeo foi curto pra mostrar isso, a câmera tá balançando, não sei porquê É, não, eu só queria mostrar isso, né Falou, tchau